Significa que foi uma eleição, como devem ser todas as eleições, num clima de tranquilidade, de absoluto respeito às pessoas, as pouquíssimas ocorrências, como eu disse, que aconteceram são de mais de 30 milhões de pessoas nesse dia, na mesma hora, nas ruas, nessas 51 localidades. Mas, portanto, o que tem que ser? O exercício regular de um direito e de um dever. Um dever em relação aos outros e um direito que se exerce de maneira livre e pacífica. Essa eleição dá demonstração de que clima de violência, intolerância, as desinformações, como foram tentando recriar, inventar, fraudar dados para compelir eleitoras e eleitores, é algo fora do comum, fora da regularidade democrática no Estado de Direito. Quem erra, responde por estes erros, mas o exercício do voto é um exercício de um direito fundamental. Portanto, a entrega que a Justiça Eleitoral apresenta agora ao povo brasileiro na finalização deste processo é rigorosamente o atestado de que a democracia brasileira está funcionando com instituições sólidas, seguras, um processo eleitoral exemplar, um eleitorado brasileiro que se conforma de maneira exemplar quando tem diante de si a certeza de que as instituições estão funcionando, que os direitos estão para ser exercidos e estão sendo exercidos, e que a democracia é um espaço no qual todos podem conviver e devem conviver com sossego, com alegria, segundo as conveniências e as ideias que cada um tem.